E aí, galerinha, tranquilo? FV Drone na área fazendo mais um videozinho aqui para vocês. Nós estamos aqui na cidade de São Roque hoje e vou mostrar para vocês aqui o Morro do Saboó, uma parte turística aqui da cidade de São Roque. Vamos dar uma chegadinha, vamos ver se a gente consegue chegar lá, né? Lembrando que aqui eu estou negativo, estou voando a 15 metros negativo. E vamos tentar chegar lá, galera. Fazendo um testezinho, teste não, né? Tirando o pó aqui do Phantom 3 Advanced. Estava parado aqui, precisa dar uma girada nele. E é isso aí, galera. Olha aqui, que lugar bacana. Muito legal aqui, né? Vamos tentar dar uma subida lá em cima naquele morro lá. Que me parece que eu estou olhando aqui que tem alguém lá em cima. Será que tem alguém lá em cima do morro? Já vamos chegar lá e vamos dar aquela conferida, hein? Vamos subindo aqui. Estamos chegando, galera. Estamos chegando. Olha, parece que tem gente sim, hein? Vamos chegar perto lá. Já pensou, pessoal? Que é bem alto, hein? Olha só a altura aí daqui, pessoal. Que bacana, hein? Olha lá o pessoal lá, ó. Tem uma galerinha lá, ó. Vamos dar uma chegadinha aqui. Olha, o pessoal está fazendo acampamento aqui, galera. Olha aí que bacana. Olha, três barraquinhas. Olha, três barraquinhas. Essa galera toda aí, ó. Quatro barracas, né? Tem uma que está meio camufladinha ali, ó. Vamos dar um giro aqui, dar uma orbitada. Olha, o pessoal dando joia. Quando tem a galera do bem, dá para a gente chegar um pouquinho mais perto. Se é outra galera aí, já começa a tacar pedra. Mas você vê que são pessoas do bem, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Olha o senhor ali dando um joia ali para a gente. É isso aí, bacana, hein? O pessoal reunido aí deve estar fazendo alguma coisa de igreja, parece. Se eu não me engano, né? Vamos dar uma olhadinha aqui para frente. Aqui no bico do morro. Olha aí, mais pessoas aí, ó. Mais um senhor ali, ó. Todo felizão. É isso aí. Dá um tchau aí, pessoal, hein? Quem sabe o Moris assiste o canal e prestigie a gente aí. E vai ficar com uma boa lembrança, né? Olha que imagem legal. E é isso aí, pessoal. Vamos dar mais um giro aqui, ó. Para a direita. Está vendo essa estradinha aqui embaixo? É a trilhazinha que você chega até o topo aqui do morro. Você vem até aqui, ó. Deixa o carro. E sobe na caminhada. Bacana, hein, pessoal? Olha que legal. Vamos dar mais um giro aqui para frente. Ver se a gente encontra mais alguma coisa de bacana aqui, ó. Olha que legal. Olha, tem umas casas bem bacanas aqui. Umas chacrinhas, né? São Roque é uma cidade legal, né? Uma cidade que tem bastante verde. E caramba, zerou tudo aqui no lit. Zerou tudo aqui no lit, hein? Agora lascou. Opa, voltou. Voltou depois de uns 5 minutos, galera. Depois de 5 minutos é que eu dei uma avançada no vídeo aí. Mas tive que ativar o Return to Home aí para... Para o drone voltar. Achei que eu tinha perdido o drone de vez aí, hein? Mas está tranquilo. Vamos continuar nossa caminhada aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, galera. Ajuda o canal aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho aí para... Ter as notificações aí das novidades aí. E aí, ó. Vamos se despedindo aí. Do Morro do Sabuó. Que é um lugar muito bacana para você vir visitar. Tem aí o Mirante do Sabuó. Que é desse lado aqui, ó. É bem ali, ó. Nessa direção. E você fica ali. Curtindo essa paisagem bacana aí, pessoal. E ali tem um castelo. E no próximo vídeo aí a gente vai dar uma olhada naquele castelo ali, hein, galera? Vamos dar uma chegadinha lá. E dar uma conferida. O que é aquele castelo ali? Estamos conseguindo voltar aqui de boa. Esqueça de compartilhar, pessoal. Um grande abraço. Todo mundo fique com Deus aí. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL